Agora nós vamos trabalhar nossa atividade diversificada. Nossa quarta-feira é cheia de atividades muito interessantes, muito legais. Preste atenção, essa atividade ela é realizada no nosso caderno, tá? E a tia procura usar nas atividades que propõe para vocês, materiais que vocês tenham em casa. Como nós estamos trabalhando o numeralzinho novo, que é o numeralzinho 6, a nossa atividade será referente ao numeral. A tia vai usar algodão, tá? E cola. O que nós vamos fazer na nossa atividade? Vamos cobrir o traçado do numeral 6 com algodão. Olha que interessante. A mamãe pode fazer em casa o numeral de lápis, tá? Ou de caneta. E você, meu pequeno, minha pequena, pode passar a colinha no traçado, pouca cola. Depois desfiar o algodão e passar em cima. Vamos lá? Eu vou fazer. A tia Rô costuma fazer diretamente na folha, tá? O traçado. Aqui nós temos o numeral 6. Nós vamos cobrir o numeral com algodão. Desfiem o algodão, tá? É muito gostoso usar o algodão. Cuidado pra não colocar no nariz, tá? Que ele dá uma coceirinha. Você pode colocar pedacinhos, pedacinhos. Como a gente trabalha aqui na escola, tá? Seguindo o traçado, tá? A tia Rô vai fazer aqui a setinha. Pra gente não esquecer. Ok? Então, olha só. Então, nós vamos seguir o traçado do numeral, ok? Nisso, nós estamos trabalhando o traçado do numeral 6. Estamos trabalhando coordenação motora fina, ok? Nosso raciocínio. E também, meus amores, a nossa paciência, tá? A nossa atenção. Porque um dos objetivos de trabalhar com esses materiais de colagem, é exatamente esse, tá? A nossa concentração. Se você não se concentrar, você não faz direitinho a sua tarefinha. Então, esse é um dos objetivos. Além de trabalhar a coordenação motora fina e, posteriormente, a escrita, tá? Que a gente começa a colar. Fazer colagens, nós estamos auxiliando a nossa escrita futuramente. Tá bom, mamãe? Tá, papai? Então, olha só. São atividades de extrema importância, tá? Essas atividades que nós realizamos, principalmente de colagem, ok? Então, olha só. A nossa atividade diversificada, a tia propôsse que hoje nós colássemos o algodão no traçado do numeralzinho 6. Se a mamãe preferir fazer mais um, mais dois, mais três, façam quantos vocês quiserem, tá? Colem o algodão com bastante capricho, tá? Deixa aberto depois o seu caderninho pra que ele seque e depois você fecha. Quem quiser mandar pra tia ver, vou adorar, ok? E fico muito feliz. Beijos. Até a próxima aula.